Por trás de cada negociação que acontece na Tone Veículos, há mais de 150 colaboradores, despachante, corretora de seguros própria, departamento de acessórios e um grande centro de distribuição e preparação. A Tone é o maior grupo de lojas multimarcas do estado, com quatro lojas no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Além do zero quilômetro mais barato do Brasil, de todas as marcas à pronta entrega e seminovos com procedência e garantia. Tone Veículos, conectado com você. Tone Veículos